Vem! 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 Acho que eu fiz amizade com o Pavão aqui. O mal do vlogueiro está sempre atrasado. Eita, feia! Opa! O mal do vlogueiro... O mal do vlogueiro... O mal do vlogueiro é atras... Eu vim de longe e falei, é? Obrigada! E hoje eu vim aqui com o Varal de Histórias numa escola aqui em Brasília porque eu vou ter duas apresentações de cantação de histórias. Uma agora pela manhã, às nove da manhã, e outra à tarde, às 12h30. Então hoje é um dia cheio de histórias. Jor Prozent! Tchau! 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 Jor methodical想 do Harry Paret Fim da primeira apresentação E agora à tarde a gente volta Para fazer a segunda apresentação Agora estou aqui na casa da minha avó Vim almoçar, vou descansar um pouco Aproveitar para tirar um cochilo que hoje à noite foi agitado Porque o senhor Lino me acordou várias vezes Essa noite, quer dizer, eu acordei várias vezes Essa noite para ver ele Então agora eu vou aproveitar aqui antes do almoço Tirar um cochilo Olha esse porta-retrato aqui Que massa do casamento É o porta-retrato original do casamento dos meus avós Que já foi há 70 anos atrás Tchau, vó Tchau Até mais tarde Tchau Essa aqui fica esquisita Porque a gente fica assim Estranha Parece a câmera de segura Vou subir para fazer o som A gente chegou aqui para a segunda apresentação E as crianças já estão aqui Então já estamos Tem que montar o som Rapidamente Boa tarde Todo mundo vai querer Boa tarde Para você Boa tarde E vocês sabiam que esses anos O Paral de História se tornou O maior canal aqui no Brasil? É o maior canal de contação de histórias Aqui enquanto está tendo um espetáculo Eu fico fazendo som Fazendo foto E fazendo vlog No caso Palma Acabou aqui a segunda apresentação E sempre que quando acaba As crianças ficam em torno da minha mãe Porque eu vou tirar foto Para pegar o top Daqui a pouco a gente vai ter que contratar uma segurança Olha só Eu sempre acho massa pensar Como que a contação de histórias É uma parada ancestral E que o ser humano Sempre gostou de contar histórias A tradição de contação de histórias mesmo A figura do contador de histórias Começou na África Lá com os griots Que passavam a tradição dos povos deles Pela contação de histórias Mas é louco Porque isso é uma coisa que sempre Aconteceu na história da humanidade E é massa pensar Como isso vem ancestralmente E chega até aqui Numa escola No Brasil Bom, acabou a apresentação aqui Agora vamos em dois carros Lá para o estúdio Porque eu vim de casa Minha mãe veio de casa também Agora estamos em dois carros E os dois Vamos para o mesmo lugar Estúdio Os Varal de Histórias E Olavo Virgílio Melhor ir logo Porque já são três e meia E agora essa volta aqui Do plano piloto para o Guará Nessa hora Se não for logo Vai pegar um trânsito infernal Interminável Imponderável Impraticável Intangível E intragável Foi massa Foi uma boa apresentação As duas apresentações foram boas Roubei a barinha do meu filho O que que aconteceu Hoje na hora que terminou O menino chegou com isso aqui Eu pensei que ele Posso pedir um autógrafo Ele falou que não Ele queria me dar de presente Ele e o amigo desenharam Durante a apresentação do varal Aí eles escreveram aqui na frente Varal de Histórias Fizeram aqui Eles acabaram contando uma história Por meio dos desenhos deles Durante a apresentação E já são sete e meia da noite Hoje o dia foi cansativo Foi puxado E senhor lindo Hoje meu filho Foi dormir na casa da vovó Então eu e senhora Lu Estamos sozinhos em casa E quem tem filho pequeno Sabe o que que isso significa Na verdade Dormir Dormir Até o sono acabar Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri